Quem tem cachorro sabe a importância de passear com o animal todos os dias. É bom para a saúde do seu pet, que vai se exercitar, vai fazer as necessidades fora de casa. Só que nos últimos tempos, nem isso dá para a gente fazer. Os moradores de São Paulo e da região metropolitana têm sido alvos de assaltos à mão armada justamente nesses momentos. Os ladrões se aproveitam da distração das pessoas que estão acompanhando os bichinhos para atacar. Por isso, muita gente já evita sair com o celular. Também evita os locais mais escuros. Veja agora na reportagem. O passeio desta mulher com o cachorro dela foi interrompido pela chegada repentina de duas motos. Um dos pilotos subiu na calçada, tomou o celular da vítima e pediu para desbloquear o aparelho. Não houve qualquer reação. Por outro ângulo, deu para ver que o assalto parece ter sido combinado. E durante o tempo todo, a mulher esteve na mira de um dos assaltantes. O assalto aconteceu em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, pertinho da casa onde mora a família deste dentista. Você acha que é tranquilo sair por aí com o cachorro aqui? Não, não. Por aqui não é muito tranquilo sair com o cachorro, não. Principalmente sozinho à noite. Sair pela rua com o cachorrinho, é claro, satisfaz as necessidades do animal. Mas para muita gente, este também é um momento para relaxar. Só que nos últimos tempos, sair de casa com o pet não tem sido nada tranquilo. Um dia antes, na zona sul da capital paulista, foi registrado outro assalto. Neste caso, a vítima não estava com a cachorrinha na rua. O homem de capacete brincava com a mascote da sobrinha. Ele tinha acabado de chegar, se distraiu com o bichinho e quando fechava o portão da garagem, foi abordado por assaltantes. Um deles mostrou uma arma. A cachorrinha Luna, que estava com a vítima, latiu para tentar afastar os homens que queriam levar a moto que tinha acabado de ser colocada na garagem. Apesar da dificuldade, os ladrões fugiram empurrando a moto. O dono saiu atrás. Toda a ação foi acompanhada pela filha desta vizinha. Ela contou que a tentativa de roubo não deu certo desta vez. Eles tentaram realmente levar a moto dele, mas eles não conseguiram levar, porque eles não conseguiram ligar no que eles... Não conseguiram ligar, ele aproveitou a distração deles e saiu correndo atrás deles até o final da rua e derrubou o cara e conseguiu pegar a moto de volta. E daí os caras saíram correndo. Em um outro caso, mais recente, também na cidade de São Paulo, um homem estava saindo da padaria com a cachorrinha e a esposa, quando foi atingido por um tiro de raspão na perna, que ninguém sabe de onde partiu. A suspeita é de que foi uma tentativa de roubo a esta moto. A vítima foi para o hospital e ficou bem, mas a preocupação maior era com a cachorrinha que eles tinham levado para passear. Eles estão preocupados com ela, que é muito pequenininha. Apesar de muitos registros serem gravados por câmeras de vigilância, nem todas as vítimas registram as ocorrências na polícia. O que dificulta no planejamento de estratégias de segurança pública para permitir passeios mais tranquilos pelas ruas com os pets, os bichinhos de estimação. Ficar atento ao seu redor, não utilizar o celular, primeiro porque você já está distraído um pouco por causa do cachorro. Então não utilize o celular, fique atento, procure ruas movimentadas e se for à noite procure ruas mais iluminadas.